O que mais se ouve hoje em dia é as pessoas se queixando, quase que desistindo de serem boas. Porque ser bom parece não trazer mais nenhum benefício, nenhum resultado. Vivemos num mundo em que o egoísmo se alastrou com tanta força, em que o orgulho cresceu de uma maneira tão grandiosa. Que muitas vezes, ser honesto, ser bom, fazer o bem, é quase sinônimo de tolice. Porque o mundo virou o mundo dos espertos, dos estrategistas, daqueles que agem à escondida, com planos, sempre com segundas e terceiras intenções, e muitas vezes com o aplauso das multidões. No entanto, quando olhamos com o olhar espiritual, nós sabemos que a justificativa da bondade está na nossa essência. Diz uma história zen budista, que um mestre caminhava com seu discípulo pelas margens de um rio. E ele encontrou um escorpião, que havia caído no rio, e estava sendo levado pelas águas, ia morrer afogado. O que o mestre fez? Pegou o escorpião, tirou da água, colocou na margem. Quando ele colocou o escorpião na margem, ele picou a mão daquele mestre. E aí o discípulo olhou para aquilo e falou assim, mas, mestre, que loucura é essa? O senhor não sabe que é da natureza do escorpião picar? Ele virou para o discípulo e falou assim, você não sabe que é da minha natureza ajudar? A questão é que, por sermos espíritos imortais, Por sermos filhos de Deus, que é suprema bondade e suprema inteligência, nós não conseguimos viver se não formos bons. Se nós não perdoarmos, adoecemos. Se nós não exercemos a bondade, sentimos tédio. Se nós não formos fraternos, vamos sofrer de solidão e depressão. O que acontece no mundo, exceção feita dos casos clínicos, que realmente precisam de um remédio, de um acompanhamento médico, é lógico, inclusive psiquiátrico, Mas, exceção feita a esses casos, há muitas pessoas experimentando solidão, depressão, amargura, rancor, tédio, porque não estão desenvolvendo os seus potenciais de inteligência e de bondade. Felicidade não é o que nós acumulamos. Felicidade é o que nós compartilhamos. Nós sabemos disso. Que adianta um banquete maravilhoso num castelo, se você estiver comendo sozinho? O bom da refeição é poder compartilhar. Nós fomos criados para o compartilhamento. Nós fomos talhados para a bondade. É por essa razão que no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec escreve um item maravilhoso, o homem de bem. E descreve todas as virtudes que eram possíveis serem colocadas naquele momento sobre o homem de bem. e ele finaliza dizendo, é claro que o homem de bem tem mais virtudes, mas aquele que tiver essas está no caminho de adquirir as outras. E nós olhamos para aquele item do homem de bem e imaginamos que se trata de um super-homem ou de uma mulher maravilha. e nós olhamos para aquele mas, na verdade, aqueles somos nós. Esse é o nosso DNA. Porque nós somos filhos de um Criador que é inteligência suprema e que é bondade suprema. É a nossa natureza. Não dá para negar. O Espiritismo é consolador prometido porque ele nos dá condições de desenvolver esses potenciais. Então, você será bom porque a bondade é a única coisa que permanece para sempre. Toda indignação é louvável mas a indignação só é útil quando ela se traduz em ações concretas. Em ações concretas. Há aquele célebre caso de um mendigo que foi encontrado depois de uma noite gelada em Nova York morto, congelado e na sua bolsa no seu saco havia acho que 120 páginas de um plano para a recuperação da economia norte-americana. A pessoa não conseguir recuperar nem economicamente ele mesmo que está fazendo um plano para recuperar a economia norte-americana. Então, nós precisamos tomar cuidado com a indignação que anda de braço dado com a inércia. nós temos que tomar cuidado porque a verdadeira indignação é aquela que se traduz em ações pacíficas no bem. Não adianta. Não adianta depois que nós elegemos ficar indignado. nós temos que traduzir a nossa indignação numa educação política. Não adianta ficar indignado porque tem criança na rua e em Juiz de Fora. Eu tenho que sair para as creches e começar a atuar ajudando as crianças. porque aí são os extremos. Lembra? A gente não pode ficar no extremo porque senão a pessoa pode cair não estou dizendo que é o caso de quem fez a pergunta pelo amor de Deus. Nós estamos falando em tese, né? Nós não estamos falando de um caso particular. Nós estamos falando em tese. nós podemos cair num estereótipo que é o estereótipo do indignado de pijama. Ele fica de pijama o dia inteiro indignado com o mundo. Todo mundo tem que fazer alguma coisa, mas menos ele. Menos ele. Não, eu não tenho... Qual que é o seu papel? Indignar-se. É um extremo. É um extremo. Grave. Grave. O outro extremo é o ativista. Ele quer mudar o mundo. Então, o equilíbrio é entender qual é a minha esfera de ação. Porque todos nós, gente, temos uma esfera de ação. Tem uma esfera de ação. Você é marido, é mulher, é noiva, é novo? Então, você tem uma esfera de ação. Você é pai, mãe, você tem uma esfera de ação. Você é um profissional de não sei o que, você tem uma esfera de ação. Você é um espírito, você tem... Todo mundo tem uma esfera de ação, tem um círculo. para além daquele círculo, se você não pode fazer nada, você não pode fazer nada. O que que eu, Haroldo Dutra Dias, posso fazer para alterar a política externa dos Estados Unidos? Ligar para o Barack Obama. É isso? Eu não tenho o telefone dele. Não adianta. Mas, o que que eu posso fazer? O que que eu posso fazer? Onde eu posso atuar? Em que área eu posso atuar? Então, o que que te sensibiliza? Te sensibiliza a causa das crianças? É isso que te sensibiliza? A causa das crianças? Porque é impossível também você se sensibilizar com todas as causas do planeta. Então, o que que te sensibiliza? É a causa das crianças? O que que você está fazendo? Você está participando de alguma creche? Você participa do conselho tutelar da sua cidade? Você participa do conselho municipal de auxílio a crianças? O que que você está fazendo de concreto? Então, particularmente, para mim, para mim, eu tenho um modelo de homem indignado. Para mim, é um modelo. Modelo. Eu sempre olho para ele e falo assim, um dia eu quero ser indignado como esse homem. É Gandhi. 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 foi um homem que se indignou tanto que libertou a Índia no maior movimento pacifista que nós já vimos nos últimos tempos. Essa indignação, eu acredito, e essa, eu bato palma. pelos frutos os conhecereis, disse o mestre, pelas nossas ações, seremos conhecidos, repetiremos nós. se cada espírito imortal é árvore, quais são os frutos? Emmanuel detalha a lição no livro Pensamento e Vida quando diz, os frutos da individualidade são, primeiro, seu sentimento. Seu sentimento. porque o sentimento define a nossa estatura espiritual. Ninguém é avaliado espiritualmente pela capacidade intelectual ou pela soma dos conhecimentos que já reuniu. Nós somos medidos pelo nosso tônus do sentimento. porque o sentimento produz vibração. O sentimento produz aura. O que nós sentimos exala e define a nossa legítima e real posição diante da vida. É o que sentimos. O que sentimos. Não é por outra razão que disse Jesus, bem-aventurados os que têm puro o coração porque eles verão a Deus. Ou como podemos ler na lindíssima, belíssima poesia de Amélia Rodrigues. Como a luz que os olhos fechados não podem ver. As origens lustrais do amor se convertem em treva. e aí prossegue limpar o coração ponte do sentimento para ver a Deus. É o coração que define sentimento. O sentimento é nosso primeiro fruto. mas o sentimento diz Emmanuel esculpe, plasma, molda o pensamento. é o sentimento que dirige o nosso pensamento e as nossas ideias. Ninguém pensa ou planeja um crime se não alimenta um sentimento de ódio antes. Então, quem dirige o patrão, o chefe, o diretor do pensamento é o sentimento. É o sentimento. Por essa razão, nós encontramos PHDs em física no Irã construindo bombas atômicas para matar milhões de pessoas. Por essa razão, o nazismo contratou os maiores especialistas em química da Alemanha para construírem câmaras de gases a fim de assassinar milhões de pessoas. o sentimento dirige o pensamento, ele plasma o pensamento, ele conduz e o que nós pensamos se traduz em atitudes e em palavras. palavras e atitudes. Palavras que podem adoecer, palavras que podem curar. Palavras que têm o sabor de uma fruta podre. Palavras que alimentam como um fruto saboroso. Palavras que destroem, palavras que edificam. Palavras. A palavra é uma força poderosa do Espírito. Nós podemos marcar uma pessoa para o resto da vida com uma frase. e todos nós, dizem os psicólogos, psiquiatras, aqueles que se debruçaram sobre os labirintos da alma humana, todos nós somos a tecidura de um conjunto de vozes. Quem não tem aquela voz dizendo assim, menino, você é burro, menino, você é desajeitado, você é muito mago, você é muito gordo, você é muito rápido, você é muito lento, você é precipitado, você é calmo demais, vozes, palavras que nos foram ditas, que não tem como a gente apagar, a única coisa que nós podemos fazer é mexer no volume, abaixar aquelas vozes que nos levam para baixo e aumentar aquelas vozes que nos estimulam, palavras, mas elas nascem das ideias que são dirigidas pelo sentimento. Por isso Emmanuel vai dizer num artigo da revista Reformador de 1960, página 26, chamado Pacifica Sempre, Pacifica Sempre, ele comentava o capítulo 5, versículo 9 do evangelho de Mateus, Bem-aventurados, os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Por muitas sejam as dores que te aflijam a alma, acerena-te na oração e pacifica os quadros da própria luta. se se alguém te fere, pacifica desculpando, se alguém te calunia, pacifica servindo, se alguém te menospreza, pacifica entendendo, se alguém te irrita, pacifica silenciando. O perdão e o trabalho, a compreensão e a humildade são as vozes inarticuladas da tua própria defesa. Não defesa com as próprias mãos, não olho por olho, dente por dente, perdão, trabalho, compreensão e humildade. golpes e golpes são feridas e mais feridas. Se eu recebo um golpe do outro, eu entro no ciclo das feridas, no ciclo do infortúnio. Violência com violência soma loucura. Não ergas o braço para bater, nem abras o verbo para humilhar. Diante de toda perturbação cala e espera, ajudando sempre. O tempo, o tempo, sazona o fruto verde, altera a feição do charco, amolece o rochedo e cobre o ramo fanado de novas flores. Essa é a justiça divina, a justiça restaurativa, a justiça do tempo. Censura é clima de fel, azedume é princípio de maldição, onde estiveres, pacifica, seja qual for a ofensa, pacifica. e perceberás por fim que a paz do mundo é dom de Deus começando de ti. É por essa razão que depois de ser ofendido, humilhado, abandonado, traído, as palavras finais do mestre foram palavras de perdão. Era a lição derradeira do evangelho. Lição derradeira desse guerreiro, porque guerreiros que impunham espadas para ferir são crianças frágeis, as verdadeiras lutas da nossa evolução espiritual representam absorver injúria e devolver o bem. É isso que separa espíritos infantis de filhos de Deus. interromer de Deus de Deus de Deus de Deus em